Em 60 segundos, sua vida aqui no Canadá. Bora! Sua nome? Aline. Quais anos você tem, Aline? 31. De onde você é no Brasil? Eu moro em Catiba, no estado de São Paulo. Há quanto tempo você está aqui no Canadá? Um ano e dois meses. Como que você veio para o Caneval? Eu vim para estudar fotografia e aí fiz o college e agora pretendo continuar. Ok. E o que você fazia lá no Brasil? No Brasil, eu sou engenheira civil. Eu não estava mais trabalhando na área. Eu também sou morretora de imóveis e já tinha começado a trabalhar com fotografia imobiliária. Então agora no Canadá você está fazendo o que? Continuo trabalhando em fotografia imobiliária. Consegui muito tempo na área. Estou numa imobiliária aqui e trabalho lá no período integral para não postar vídeo. E o que você acha da vida na ilha nesse tempo que você passou aqui? Ah, eu estou gostando bastante. É diferente da minha cidade lá no Brasil. Apesar de aqui ser a capital da nossa província, da nossa cidade menor. Mas eu estou adorando. Eu acho muito aconchegante. E o essencial tem restaurante. Eu adoro o meu dólar com o Rebora. Então, restaurante, mercado. Tem um shopping. Assim, mas assim, para mim, para o meu estilo de vida, eu adoro. Tanto que quando eu vim, a minha ideia era fazer o college e depois ir para outro lugar do Canadá. Mas eu estou gostando tanto daqui que eu vou pretendo pegar. Muito obrigado. Mas eu não quero agradecer.